Quer ir para o Parque Aguático, Luda? Não, porque com o Davi eu não vou, não. Quer ir sozinha? Quero. Oxi! Quer, Luda, você já gosta de fazer compras? Sim! Bom dia, crianças. Bom dia, bom dia, bom dia. É. De eu gastar o dinheiro do meu irmão. De que, rapaz? De eu gastar o dinheiro do meu irmão. Papá. Bom dia, criançada. Bom dia, bom dia, bom dia. Passando com vocês. Um excelente dia. Feliz dia das crianças em cada um de vocês. Tamo junto, viu? Uma chave eu passo aí, hein? Fala, hahaha. Fala aí, hahaha. Fala aí, hahaha. E hoje vai fazer mais o quê? Brinca! Oi? Brinca! Aonde? Lá embaixo. Lá embaixo. Que hoje vai ter gente baltador. Ela ganhou uma roupinha de nicórnio e aqui vai ser mais útil. Boa noite. Fala!